Música Longe de casa, a beira da praia, no meio da bela paisagem do litoral norte de São Paulo, eis que surge um turista inusitado. Música Aqui não é lugar de pinguim, mas faz parte da rota deles nessa época do ano. Apesar de ser algo novo para algumas pessoas, para nós já tem um pouco mais de costume vê-los a cada uma vez por ano. E geralmente eles vêm desse ponto, né, do canal, vêm nadando, e de acordo com o que nós vamos olhando, eles se aproximam do cais, onde ficou mais fácil a gente ter um contato e retirar da água, né. Cerca de 500 pinguins chegam por ano ao litoral brasileiro. Apenas agora, entre junho e julho, 20 deles foram resgatados das praias de São Sebastião e Ilha Bela, em São Paulo. Mais de 30 chegaram à areia já mortos. Os pinguins de Magalhães saem da Patagônia à procura de alimento, e para fugir do frio do inverno. É que os pinguins da América do Sul gostam de climas mais amenos, de preferência o temperado. Pegam correntes marítimas até o sul do Brasil, onde ficam em alto mar até a primavera. Ao todo, a viagem pode levar até quatro meses. Mas, no meio do caminho, alguns se perdem nas correntes das Malvinas, ou em tempestades oceânicas. Na maior parte, são os mais jovens, com menos de um ano. Em geral, nesta idade, eles pesam cinco quilos, mas chegam aqui com menos de um quilo. Eles estão muito debilitados, porque eles nadaram ativamente contra a corrente. Então, eles gastaram toda aquela camada de gordura, eles precisam ser aquecidos e precisam de descanso e alimentação. Os pinguins de Magalhães têm este nome porque vivem lá no Estreito de Magalhães, entre o Oceano Atlântico e o Pacífico. Não estão numa boa fase. Segundo estudos, nos últimos 30 anos, perderam mais de 20% da capacidade de reprodução. O motivo? A pesca, que acaba com o alimento deles e a poluição dos oceanos. No Brasil, as aves já são aguardadas nesta época do ano. Nesta fundação, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, os pinguins são reidratados e alimentados. São cuidados por duas semanas, mas nem sempre dão sorte. Mesmo recuperados, é difícil ficarem em condições de voltar para casa. Acabam sendo adotados por zoológicos brasileiros. Uma dica, se você encontrar um pinguim por aí, nada de colocar na geladeira. Tem que enrolar no cobertor e chamar os bombeiros ou Ibama.